Olá pessoal, vou trazer para vocês aqui hoje um vídeo sobre uma grande reformulação que a D.E. trouxe ao jogo, mais especificamente sobre a reformulação no Void, como que agora nós vamos poder dropar armas e Warframes Prime, e alguns conceitos e nomes novos que a D.E. incorporou ao jogo, relacionados ao Void. São esses conceitos, o primeiro deles, Fissura, em seguida temos Relíquias, Void Traces, os vestígios do Void, Reactant, que são reagentes, Refinamento, o processo de refinamento, Eras e Void Relic Segment. Todos esses nomes vão ser importantes e vão acompanhar todos nós durante as aventuras de Warframe pelos próximos anos, talvez. Então, vamos começar pelo conceito de Fissuras. Aqui vocês já estão vendo até a aba aberta, tem um símbolo novo nessa aba aqui da navegação, que parece uma chama. E essa chama, ela indica que existe uma fissura em algum lugar do nosso sistema solar, que possui uma fenda do Void, vamos dizer assim, no caso uma fissura. Quando você vai até essa missão, você tem dois objetivos. O objetivo principal da missão, que pode ser uma missão de resgate, extermínio, outra de extermínio que tem aqui. E além disso, vocês precisam encontrar a fissura na missão e selar essa fissura. Eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco como funciona todo esse processo de selamento da fissura. Vocês podem ver aqui que alguns desses alertas de fissuras, vamos dizer assim, possuem várias chamas ao lado, fissuras no caso. A quantidade de fissuras representa o Tier, o Rank, que você precisa da sua relíquia para usar nessa fissura. Então, a gente pode entrar agora no conceito de relíquias. O que seria uma relíquia? Quando nós escolhemos, por exemplo, aqui, vamos fazer então, fingir que vamos fazer um extermínio com dois pontos aqui de fissura. Isso quer dizer o seguinte, que nós vamos poder escolher uma relíquia para equipar no nosso Orframe, no caso, e levar para essa missão. Bom, se nós não equiparmos nenhuma relíquia e fizermos a missão, tanto é que essa opção está aqui até escondida. Não sei se a Di vai desabilitar isso depois ou não, que você tem a opção de jogar a fissura. Você pode ir lá, fazer a fissura, fechar e sair, mas sem dropar item ao final. Se você equipa uma relíquia e faz a missão, ao final da missão, se você fechar a fissura, se você selar essa fissura, um desses itens aqui, dessa relíquia, vão aparecer ao final. E ao lado de cada item, você tem a chance de drop desse item. Se a barrinha está maior, quer dizer que a chance de drop é maior. Se a barrinha está menor, tem uma chance de drop bem menor. Outro detalhe aqui, só por curiosidade, os Helmets não são mais Helmets, agora eles se chamam Neuróptics. Só para vocês ficarem sabendo. Então, a relíquia nada mais eram do que as chaves do Void. E o que representam as torres? Torre 1, 2 e 3. 1, 2, 3 e 4. As eras. No jogo, nós temos 4 eras agora. Cada era representava uma torre do Void. Tiro 1, 2, 3 e 4. No caso aqui, como tem aqui nesses alertas de fissuras, o que a gente escolheu, duas fissuras, vai ser a era Meso. Cada uma dessas eras, por curiosidade, para quem quiser ver depois, representa uma era Orokin. Então, vocês podem ver aqui que cada relíquia tem um grupo diferente de partes de armas e warframes que vocês podem dropar. Então, acho que vocês já perceberam que, dependendo da relíquia que cada pessoa do seu squad levar, ao final você vai ter um drop diferente. Eu vou estar mostrando isso para vocês depois, quando eu colocar a missão aqui. Então, já vimos o conceito de fissuras, de relíquias. E vou mostrar para vocês agora, aqui na nave, os Void Traces. Vamos lá. Que são os vestígios do Void. Isso daqui, para vocês desbloquearem o Void Relics, essa área aqui de refinamento, vocês precisam, lá na Terra, acessar um nó que eu já mostro para vocês, para pegar o segmento e ativar esse refinamento aqui de relíquias. Então, eu posso pegar isso daqui, as eras que eu falei para vocês. Lit, Meso, Neo e Aix. Cada uma dessas eras representava um tier de torre diferente. Então, aqui no caso seria tier 1, 2, 3 e 4. Quanto mais alto, melhor os drops. Não a chance, mas sim os drops que aparecem. Como que, então, a gente aumenta as chances de cada drop agora? Aqui vocês podem ver em vermelho os Void Traces, que no português seriam os vestígios do Void. Você pode obter esses Void Traces quando você vai até um alerta de fissura, até um mapa que tem uma fissura, acelha a fissura e sai da missão. E aí você, ao final, pode dropar um conjunto de vestígios do Void. Depende da quantidade de vestígios que você utilizar, você pode aumentar as chances de drop de alguns itens dessa relíquia específica. Então, por exemplo, estou aqui com a Lit S2 Relic, eu posso escolher, com 25 de vestígios do Void, aumentar as chances de drop um pouco da soma Prime Stock. Mas eu posso usar 50 para aumentar ainda mais, ou até usar 100 para aumentar muito mais. Mas vocês podem perceber que, por exemplo, Wack Bronco Prime BP, Enix Prime BP, diminuíram as chances de drop. Isso justamente para equilibrar os drops e aumentar as chances de drop daqueles itens que são mais difíceis de dropar. Então, acho que vocês já estão pegando a ideia de como é que funciona. Imagina se você está levando 4 pessoas, além de você, né? Quer dizer, contando com você no seu squad. Tem 4 pessoas. Cada uma levando uma relíquia dessa aqui, Lit S2 Relic, com a finalidade de dropar o soma Prime Stock. Se cada pessoa do seu squad está levando esse Lit S2 Relic, e cada um deles investiu 100 Void Traces para colocar no máximo, refinar essa Lit S2 Relic no máximo, a chance de drop do soma Prime Stock vai ser aumentada. Aqui, vocês podem ver, sem Radiant e com ele. E vai ter mais 4 vezes chances de drop, que para cada pessoa no seu squad com a relíquia, é um drop diferente ao final. E você pode escolher o drop do seu parceiro, do seu aliado de squad, e ele pode escolher o que você dropou. Então, vamos dizer, por exemplo, que você levou essa relíquia e você dropou um BP de forma. Mas o seu amigo levou essa mesma relíquia e conseguiu um soma Prime Stock. Você pode, ao invés do BP de forma, pegar ao final da missão um soma Prime Stock, assim como ele pode trocar e pegar o seu BP de forma, que eu acho meio improvável. Então, é mais ou menos assim que vai funcionar. Você vai ter 4 escolhas de drop ao final, se no seu time tiverem 4 players, e cada um levando um Void Relic, uma relíquia do Void com eles. E você pode muito bem escolher os drops dos seus outros aliados para pegar o final. Então, muito mais chance de você obter aquele item que você estava buscando. Então, galera, já vimos fissuras, relíquias, vestígios do Void, o processo de refinamento, que é isso que eu mostrei para você, eras, né? As eras agora representam as antigas torres, torre 1, 2, 3 e 4. E agora eu vou apresentar para vocês o que seria esse segmento do Void que vocês precisam para desbloquear essa área de refinamento. E vou fazer daqui a pouco com vocês uma missão para mostrar o que seria um Reactant, um reagente. E como é que funciona todo o processo de selamento de uma fissura, tá? Então, voltando aqui para a navegação, assim que vocês entrarem no jogo, vocês vão ter uma série de coisas novas para fazer. Mas a primeira que eu recomendo vocês fazerem é acessar essa Junction, essa junção que liga a Terra com Marte. Então, voltando aqui para a Terra, vocês podem ter essa junção e vai ter uma série de Tasks, ou seja, tarefas, que vocês podem fazer para fechar, para liberar, né? Essa Junction. Aqui, por exemplo, você tem que destruir 150 Frontier Graneer. É um tipo específico de Graneer aqui na Terra, em específico. Tem que fazer essa missão aqui, E-Prime, 3 vezes. E sabotar 3 injetores de Toxina. Fazer um alerta aleatório. Então, qualquer alerta que tiver aqui na parte de alertas, na aba de alertas, você pode fazer. E, provavelmente, a maioria dos players já devem ter feito a Quest Once Awake. Então, fazendo tudo isso, entrando aqui na Junção de Marte, tá? Completando ela ali dentro, que vai ter uma lorezinha no jogo, uma historinha aí para vocês verem. Cada junção tem um trechinho aí da história do jogo. É bem pouco, mas é divertido. Eu quero até saber o que a gente pode desbloquear ao final de todas as junções. Mas é basicamente isso. Façam essa junção, porque ao final você vai receber a Quest The Arcwing, vai receber um BP da Fragua, se você ainda não possui, ótimo, se já possui, tanto faz. e esse Void Relic Segments que apareceu ali. E aí você vai pegar esse segmento e colocar lá no lugar onde eu estava na área de refinamento. Show? Então, esse é o segmento do Void que vocês vão precisar para acessar aquela área de refinamento. E a última coisa que eu quero mostrar para vocês, vamos fazer aqui uma missão. Que tal, pessoal, vamos fazer um extermínio, tá? de Era 2, da Era 2 aqui, Meso a Era Meso. Com a finalidade de dropar o que nós podemos escolher aqui? Que tal tentarmos o BP do Ash com o Meso C1 Relic? O que eu faço? Eu equipo aqui. Yes. E a missão já vai começar. Show! Encontramos aqui uma fissura, pessoal. Por coincidência, essa fissura do Void ocorreu aqui no próprio Void. Chega até a ser engraçada. Mas ela poderia ocorrer em qualquer outro mapa do Sistema Solar. Então, ela já apareceu em várias outras missões de seres, da Terra, por exemplo. Pode aparecer em qualquer lugar. É um alerta de fissura. Em qualquer lugar do Sistema Solar vai aparecer. Então, eu estava fazendo aqui o objetivo principal que é o extermínio. Matei os bichos que estavam aqui ao redor. Depois eu continuo. Mas vou focar agora no objetivo secundário que é selar essa fissura. Seu Void Fissure. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é chegar perto e ativar. Só que assim que eu ativar vão surgir vários inimigos do Void que eu tenho que matar. Esses inimigos do Void vão dropar uma série de reagentes, Reactant, que eu tenho que pegar e depositar aqui na fissura até chegar em 100%. Vai subindo de 10% em 10%. E tem um tempo de 3 minutos para a gente fazer isso. Sendo que sempre que você colocar um reagente ali e você vai ganhar um tempinho a mais. Então, desejem-me sorte. Espero não morrer. E vamos lá. Ativei a fissura do Void. Me deu um atordoamentozinho ali. Começar a matar os bichos. Estão vendo ali 2,53, 2,52 é o tempo que eu tenho. Está aparecendo aqui alguns inimigos do Void. Um já dropou aqui um reagente. Chego perto da fissura e deposito ele. Pronto, 10% agora. Ganhei até um tempinho a mais ali. Aparece muito no Lefire. Geralmente a área da fissura é bem pequena. Então, cuidado com eles, pessoal. Vai aparecer mais um aí. Está vendo? Ele já aparece em cima de você. Então, muito cuidado. peguei outro reagente. Vou depositar aqui na fissura. Outro reagente. Pego com o X. Chego perto da fissura X de novo e deposito. E fica nisso. Dropou aqui? Parece que não. Vamos lá. Outro reagente. ver a gente aqui. Chego perto. Coloco. Bem engraçado, né? Uma fissura do Void aparecendo o próprio Void. Ah, e para quem quiser ver depois, tem uma área específica lá, acho que vocês já viram até no início do vídeo, mostrando o Void. Tem o Void para vocês acessarem as missões de sobrevivência, de defesa do Void. Para pegar algum Crystal, outras coisas, ou tentar bater algum recorde lá, ficar bastante tempo. Mas os Drops Prime só ocorrem nos alertas de fissura, tá bom? Nos locais que aparecem fissuras. Aqui, mas... Opa! Olha esse Bombarja. Legal. Querem deixar eu botar os Regentes aqui. Vamos lá. Cadê? O Chandra Padre? É bem simples, galera. Tem muito mistério aqui, não. Parece, pessoal, não é certeza, que quanto mais pessoas no Squad, mais bicho aparece, ou seja, mais Regente Drop dá para terminar mais rápido. Porque a primeira vez que eu estou fazendo sozinho, está vindo muito menos bicho do que quando eu estava com quatro pessoas no Squad mais cedo. Então pode ser que isso influencie. Outro Regente aqui. Vocês podem testar aí, confirmar, botar aí nos comentários depois para a gente ficar sabendo também. Legal? Último aqui, só falta mais um para a gente tentar pegar esse VP do Oeste. Será que vem? Será que não vem? Aqui, o último aqui. Opa, não lhe... Corre, corre, corre. Botei. Apareceu ali que eu peguei algum item, não vai me identificar qual é. E eu já encontro com vocês lá na extração, pessoal. Até daqui a pouquinho. Cheguei aqui na extração e o Drop foi um BP de forma. É, não teve jeito. Quanto mais pessoas você tiver no Squad, maior a quantidade de itens que aparece aqui. Sendo que só vai aparecer se o cara trouxer alguma Relíquia. E aí você pode acabar escolhendo o item dele também. Então aqui, meu BP de forma. E é só isso, galera. E aqui, os traços do Void que eu adquiri que vocês podem usar lá naquele posto de refinamento na nave de vocês para refinar uma Relíquia e aumentar a probabilidade, a chance de algum item daquela Relíquia dropar. Ok? Só para mostrar para vocês aqui que o Void ainda existe. Aquele aqui, ó. O Sistema Solar novo. O Void bem aqui do lado esquerdo. Eu ainda vou ter que desbloquear todos esses outros nós. começam em Aten aqui. Tem alguns outros desbloqueados para a gente poder ir pegando os outros tipos de missão no Void. Então, Mobile Defense continua aqui. Captura. Mobile Defense de novo no Void. Vai estar com a facção Orokin. E vários outros. Eu acredito que Survival, Defesa estejam tudo aqui também. Eu estou numa corrida agora para desbloquear todas as junções. Para ver se vai ter alguma lore especial ao final. Qualquer coisa, eu trago aí para vocês em um outro vídeo. Bom, espero que tenham gostado. sobre a reformulação do Void. É basicamente isso. Não tem muito mistério. Se vocês descobrirem qualquer outra coisa também, podem colocar aí nos comentários. Show? E vamos seguir esses dias aí explorando o que há de novo nesse update. Colem aí durante a live. Amanhã eu devo fazer de novo. Não esqueçam que amanhã, sábado, dia 9 do 7, Tenocon. Ok? Lá na nossa página do Face. Vai estar o link aí na descrição do vídeo para vocês. Eu vou estar colocando que horas vai ocorrer a Tenocon. Eles vão revelar a preview aí da terceira parte do update, a nova quest das rainhas de Grineers e também nova Warframe. Então, fiquem de olho. Eu vou estar postando lá no Facebook toda e qualquer informação. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, só colocar aí nos comentários. Deem aquele like aí no vídeo. Aquele subscribe aí no canal. e vejo vocês durante a live. Pessoal, um grande abraço. Valeu!